Petroleiros de Sergipe decidem aderir à greve nacional contra as demissões na Fafem. Trabalhadores foram dispensados no Paraná e o receio é que as demissões cheguem por aqui. Durante a Assembleia, os trabalhadores de duas unidades decidiram aderir à greve que já acontece em 11 estados. A Fafem a partir desta quinta-feira e o Tecármo na sexta-feira. O movimento paredista começou após a demissão de mais de mil petroleiros do estado do Paraná. Para o sindicato, as demissões no Paraná representam o primeiro passo para que o mesmo procedimento seja adotado em todos os estados. Aqui em Sergipe, mais de 2 mil trabalhadores correm o risco de perder o emprego. No momento em que a Petrobras faz uma demissão unilateral desrespeitando o acordo coletivo, isso pode acontecer em qualquer lugar do país. E nós não podemos deixar que o governo faça nenhuma demissão. Mas duas unidades devem aderir à greve. Nesta quinta-feira, uma Assembleia define a situação em Carmópolis. E na sexta, acontece um ato em frente à sede da Petrobras em Aracaju. Nós realizaremos assembleias em todas as unidades e na sexta-feira, que vai ser lá na sede, a sede que o governo está ameaçando fechar, nós faremos um grande ato com a participação de todos os partidos políticos, todas as lideranças, todos os movimentos sindicais, todas as centrais sindicais e os movimentos sociais. Outra reivindicação da categoria é que o governo federal passe a definir os preços dos derivados de petróleo de acordo com o custo de produção da estatal. Não aceitamos que o governo continue dolarizando os preços dos derivados de petróleo. A Petrobras, a cada ano, a cada mês, reduz o custo de produção e esses preços devem ser baseados no custo de produção da Petrobras.